Responderei as perguntas sobre o serviço. O serviço, a hierarquia da luz, é serviço ao bem geral. Naturalmente, aspirar ao bem geral abre os portões do conhecimento superior e do serviço. Mas eu gostaria que vocês compreendessem com clareza que qualidades vocês, antes de tudo, devem desenvolver para o progresso no caminho do serviço. Muitas pessoas sonham com o bem geral e estão até prontas a trabalhar por ele enquanto não interferir com seus hábitos e sua prosperidade. Mas, o verdadeiro serviço para o bem geral, que leva aos portões da fortaleza de luz, requer sacrifício e desprezo total por tudo o que seja pessoal. Em outras palavras, o abandono total do egoísmo. Quando a consciência estiver alargada, quando todos os sentimentos e a compreensão estiverem refinados, a lei do sacrifício será aceita como a conquista mais elevada. Não haverá espaço para a autopiedade, o medo do futuro, as ofensas e a inveja, porque a cada respiração, o sublime, a beleza e a mais elevada alegria do serviço serão conscientizadas. O espírito maduro que escolhe conscientemente o caminho do serviço, conhece a alegria de uma consciência alargada e a aspiração ardente, a consciência superior. Ele conhece a alegria do cumprimento da vontade superior. Ele conhece a alegria do sentido da descoberta e do destino da existência. E na hora precisa, ele aprenderá a grandeza e a beleza da coroação do mistério. E assim, depois de compreender e aceitar com nosso coração o significado do grande sacrifício libertador e coroador, aspiremos a desenvolver em nós o amor, a devoção, a gratidão e a obediência à hierarquia. E estejamos prontos para aceitar qualquer peso, lembrando que quanto mais pesado ele seja, mais curto será nosso caminho. Na realidade, do amor e devoção fluem todas as outras qualidades que ajudam o nosso progresso. Assim, cultivemos-las como as flores mais preciosas. E desde que estas flores do Espírito crescem e nutrem umas às outras, o maior amor trará a maior resposta. Portanto, circundemos o grande Mestre com o fogo do amor. Guardemos nosso respeito por ele. Busquemos a compreensão mais cuidadosa e superior do ensinamento e das indicações. E sagrada, irreverentemente, com o tremor do coração, encaremos a beleza e a majestade da sua criatividade. Lembrem-se, aquele cuja compreensão é maior, subirá mais alto. E agora, citemos do livro Hierarquia. Algumas pessoas servem um mingau diário sobre a imagem do Mestre e se imaginam no grande serviço. O ensinamento e o serviço, antes de tudo, pressupõem a expansão da consciência na base da adesão ao ensinamento e do respeito ao Mestre. Ao estudar o Livro Infinito, deve-se, antes de tudo, conscientizar a ilimitação do amor e da devoção. Não é sábio dizer que o amor transbordou e a devoção murchou, porque a consequência será a desintegração da própria pessoa. Devia-se compreender a ilimitação do amor e da devoção como o primeiro passo para o serviço e a Yoga. É preciso que as pessoas estabeleçam para si esta tarefa, pelo menos como um meio de alto progresso. É preciso avançar na direção do Mestre. Só então vem o alívio. Fazer todo dia uma sopa de cebola do Mestre não levará ao sucesso. Sagrada e ilimitadamente, façamos crescer nosso amor e respeito ao Mestre como um remédio cicatrizador para a regeneração. Assim, caros amigos, a concepção vulgar, a sopa de cebola, feita dos mais altos conceitos, pelas consciências medíocres, por causa de sua falta de comensurabilidade e a depreciação do superior e do fundamental, devem ser todas eliminadas de nossa vida, se desejamos entrar no caminho do serviço. Alguns procuram aliviar o caminho da vida, mas o alívio só pode vir através do cumprimento da vontade do Mestre. Não há outro modo, e deve-se compreender avidamente estas maravilhosas, profundas palavras do Mestre, e lembrá-las constantemente. Ao cumprir minha vontade, tu me dás a possibilidade de cumprir a tua vontade, Porque quem mais, se não o Mestre, conhece nossos desejos secretos e aspirações? E purificando-os e cristalizando-os pelo ensinamento dado, isto é, pelo alargamento de nossa consciência, quem, se não ele, nos dá a possibilidade de conscientizá-los? Alguém poderia ser tão tolo ao ponto de arruinar a própria felicidade? Aspiremos ardentemente ao cumprimento da vontade que nos salva e nos leva ao predestinado, ao serviço do bem geral. Quando o pensamento inclui a aspiração ao cumprimento da vontade superior, uma ligação direta com o escudo da vontade superior se estabelece. Como pode esse escudo nos proteger se, por uma atitude leviana, só cumprimos parcialmente as indicações, perdendo nossa defesa subconsciente? Portanto, aqueles discípulos que aspiram guardar sagradamente os testamentos e praticam e aplicam as menores indicações, desenvolverão sua criatividade e alargarão sua consciência. Do livro Hierarquia, pode-se alcançar a compreensão do cosmos sem aspirar a penetração nas esferas superiores? Só a sequência dá a base para todas as aspirações. Tudo o que existe atua pela lei da sucessão. Daí, cada isolamento resultar somente na perda do predestinado. Mas, o pensamento é gerado de acordo com o mensageiro da lei da sequência. Assim, a lei da vontade superior cria ilimitadamente. A lei da vontade superior é a criadora de todos os atos adequados ao objetivo. Esta lei satura o espaço e só o cumprimento da vontade superior coroa nossos atos. Como é possível afastar-se da indicação da vontade superior sem perder a vitória? Como é possível encontrar caminhos melhores quando o escudo do mestre se afirma pela garantia da hierarquia? Os executores da vontade da hierarquia estão conduzindo à vitória. Portanto, os discípulos devem aplicar as aspirações mais exatas para cumprir a vontade superior. Só assim seremos bem-sucedidos. Só assim afirmaremos a vitória. A devoção a uma ideia, a devoção a um mestre, opera milagres. Em todos os tempos, as pessoas compreenderam o significado da devoção e usaram vários meios de acordo com sua consciência, desde a exigência de juramento até as comunhão da igreja e a inquisição. E agora também, só os traidores medíocres, cheios de inveja e dúvida, tomados pelo medo diante da luz extraordinária, levantam-se contra o poder invencível da hierarquia. Digamos a eles, loucos deploráveis, vocês têm medo de tudo que é poderoso e belo. Vocês têm medo dos pensamentos espaciais e da criatividade. Vocês não são nossos companheiros de viagem. Não podemos encontrar lugar nos seus abrigos. E vocês não se sentiriam bem nos nossos aposentos espaçosos, porque nossos quartos não possuem aquele abafamento mofado de que vocês tanto gostam. Eu afirmo em nome do mestre, afirmo pelo meu espírito, afirmo pelo meu coração, que o mais devotado será o maior. Não se diz que Ananda, o mais devotado discípulo de Buda, foi mil vezes maior que os outros arratos budistas? Prestemos atenção a certas fórmulas de nossos inimigos, como elas são mais fortes e firmes do que muitas fórmulas tímidas dos nossos amigos solidários. Os inimigos podem nos ensinar a defender e a elogiar, mas os amigos, com frequência, não admitem nosso maior sucesso. Os romanos sábios costumavam dizer, Dizem-me quem são teus inimigos, e eu te direi quem tu és. Aceitem de todo o coração tudo o que foi dito anteriormente, e apliquem-no ardentemente à vida diária, que a aspiração inextinguível os leve para o grande imã, do mesmo modo que uma agulha é atraída por um imã. Todo o sentido, toda a alegria e beleza de nossa existência estão neste imã. Talvez não seja bem claro para vocês agora, mas quando o mestre mostrar, eu o explicarei melhor. Não esqueçam dos constantes testes de três anos. É muito mais difícil passar pela mesma prova outra vez, porque a vizinhança mudou e é difícil compensar o tempo perdido e encontrar o ritmo perdido, que se movimenta para a frente e não espera retardatários. Portanto, trabalhemos com tensão infatigável. Elevemos nossas vibrações para receber os raios que nos são enviados, os quais, de outro modo, podem passar além de nós. O tempo é curto e deve-se adquirir muita experiência. O trabalho está aumentando. Será difícil se a quantidade de trabalho superar a consciência dos colaboradores. Alarguem, alarguem suas consciências, livrando-se de pensamentos mesquinhos e destruidores, da mediocridade, da vulgaridade. Um pensamento mesquinho pode arruinar o mundo, do mesmo modo que uma folha de relva no caminho montanhoso pode provocar a queda de um gigante no abismo. Os pensamentos mesquinhos pertencem aos escravos. Sejam os reis do espírito e alarguem o limite de seus pensamentos até a escala planetária. Lembrem-se que os organismos refinados não suportam a atmosfera de pensamentos mesquinhos. Eles se sentem sufocados. Portanto, abandonem todas as censuras e procurem o melhor em cada um. Sejam os reis do espírito.